Olá meus amigos, o canal segue de férias, a gente vai retornar em fevereiro, mas estamos aqui falando um pouquinho de orquídeas para vocês, reprisando alguns bons momentos de 2020 e agora a gente vai com a segunda aula com o amigo Roberto Martins, não sai daí! Olá pessoal, Roberto Martins e a gente está aqui novamente para mais uma aula na escola de orquidófilo. Bom, qual que é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é padronização. Roberto, padronização? Que negócio é esse? Como que eu vou padronizar uma planta? O que eu tenho que padronizar no cultivo de plantas? Bom gente, na aula anterior vocês lembram, a gente falou um pouquinho sobre como a gente adquirir conhecimento sobre as plantas, ok? Então ali a gente ficou sabendo como é o hábito da planta, o que ela gosta, a temperatura, tudo isso a gente tem que observar. E a partir desse conhecimento, todas aquelas plantas que gostam de um ambiente mais quente, a gente padroniza. Então a gente padroniza as plantas. Então aquelas plantas que são de um ambiente mais quente, eu vou cultivá-las num lugar. As plantas que são de um clima mais frio, eu cultivo em outro lugar. Por exemplo, plantas rupículas. Eu vou cultivar elas separado, por exemplo, de uma planta que gosta já mais de uma quantidade de umidade, de um substrato mais molhado, que gosta de um esfagno. Eu não posso cultivar essas duas plantas no mesmo ambiente, porque essa planta gosta mais de sol, mais claridade, um ambiente mais quente. Essa já gosta de um ambiente mais sombreado, de um ambiente mais úmido. Então você não tem como cultivar essas duas plantas no mesmo ambiente. Então a gente precisa separar as plantas. Como a gente faz isso? Adquirindo conhecimento sobre como que é o ambiente que é essa planta. Tá ok? Então o primeiro lugar é isso. A gente precisa entender um pouco o que são as plantas epífitas. Então a maioria de vocês já sabe, são aquelas plantas que vivem em árvores, né? Normalmente elas vivem agarradas nos galhos das árvores. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Uma outra coisa são as plantas rupícolas. Então são aquelas que normalmente vegetam próximas a pedras. Ou normalmente não é um aspecto vegetativo diretamente na pedra. Algumas sim, mas tem um ambiente que é criado ali para que ela vegete em cima daquela pedra. Mas a gente classifica elas como rupícolas. E a gente tem as plantas que a gente chama elas como terrestres, né? Por que chama como terrestre? Não porque elas vegetam na terra. Porque orquídeas terrestres são muito poucas. Alguns simbídeos, né? Então são poucas plantas que vegetam diretamente na terra. Algumas que tem algumas abenárias, né? Então são algumas plantas. Mas a grande maioria que a gente chama de terrestre, ela vegeta sobre aquele foliço que tem na mata. Tá ok? Então esse conhecimento a gente precisa ter para separar essas plantas como que a gente vai cultivar. E aí você já consegue padronizar as suas plantas. Ok? Agora qual que é o próximo passo? Padronizar a tua forma de cultivo. Como que você vai fazer isso? Primeiro lugar, se você cultiva em vaso, o que você tem que levar em consideração? Se você vai cultivar plantas em vaso plástico, o vaso plástico normalmente ele retém um pouco mais de umidade. Então no mesmo ambiente que você vai cultivar plantas em vaso plástico, você não pode cultivar plantas com vaso de barro. Como assim, Roberto? Não, não pode. O que você tem que fazer? Dentro do teu orquidário, tudo que for vaso de plástico, vamos dizer que o teu orquidário seja essa mesa, essa bancada. Então o que você vai fazer? Todas as plantas que forem de vaso de plástico, você vai colocar de um lado do teu orquidário. Todas as plantas que são de vaso de barro, você vai colocar do outro lado do teu orquidário. Então você aqui já separou essas plantas. Tá ok? Quando você cultiva em vaso, qual é a outra coisa que você tem que fazer? Que não basta você separar o que é vaso de barro e o que é vaso de plástico. Você tem que separar também qual que é o substrato que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu tenho essa planta, isso daqui é um vaso de plástico, correto? E isso daqui também é um vaso de plástico. Só que o substrato que eu uso aqui é esse substrato aqui, tá? Que é um substrato com casca de macadâmia que foi desenvolvido para microorquídeas, né? Então, ele é um substrato com macadâmia, casca de coco e carvão vegetal. E eu tenho um outro aqui que é só casca de macadâmia triturada com carvão vegetal. Tá ok? Então, quando eu uso esse substrato aqui, eu tenho que separar esses vasos também. Ou eu padronizo o substrato só com esse. Só com um tipo de substrato. Se eu uso dois tipos de substrato, eu tenho que separar essas plantas. Não é porque está com um vaso de plástico que eu vou colocar eles todos juntos. Então, o que está com casca de macadâmia, eu coloco numa parte. O que está com casca, com esfagno, eu coloco em outra parte. Porque na hora de regar essas plantas, eu vou regar essas plantas separadas dessas. Porque a que está com esfagno, na maioria das vezes, eu não preciso regar com tanta frequência. Uma vez por semana, no máximo duas vezes por semana. E já, nas que estão com casca de pinos ou com a casca de macadâmia e carvão, eu vou ter que regar muitas vezes com uma frequência muito maior. Claro, dependendo do teu liquidário e do teu ambiente. Então, por isso que é importante a gente separar. Uma outra coisa bem interessante. Quando a gente trabalha nessa padronização, tem algumas plantas que você vai cultivar, vamos dizer, em madeira. Tá ok? Então, como é o caso aqui dessa Pabstiela riança. Qual que é o erro que normalmente a gente faz? A gente coloca o vaso e a gente pendura essa planta em cima. Correto? Então, eu vou pendurar ela aqui em cima. Esse vaso, o substrato dele está no vaso de plástico. O que eu vou ter que regar ele aqui? Mais ou menos uma vez por semana. No máximo duas. Dependendo aí da umidade que ele tenha. Já quem está na madeira, eu vou precisar regar todo dia. Só que quando você rega essa planta, a água dela cai nesse vaso. O que acaba acontecendo? Excesso de água na planta que está no vaso. Essa planta acaba tendo um problema, acaba fungando e tendo um problema de alguns tipos de doença. Ah, então eu vou levar o privilégio à rega de quem está no vaso. O que vai acontecer? Essa planta que está na madeira vai morrer. Então, o que é ideal? Que você tenha isso também separado no teu orquidário. Onde que você cultiva as plantas com madeira, elas estarem patronizadas em um único local do seu orquidário. E as que você cultiva em vaso, em outro local. Então, gente, a gente precisa padronizar o vaso. Se é um vaso de barro, se é um vaso de plástico. Se é, qual tipo de substrato que você vai usar. Você tem que separar esse substrato. Saber qual substrato que tem dentro do seu vaso. Para que você possa ali saber qual o sistema de rega que você vai ter nessa planta. E depois, você padronizar qual que é. Se é vaso ou se é madeira. Então, aonde você vai colocar cada uma dessas coisas. Tá ok? Isso é importante. Alguns substratos que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar esfagno. A gente pode utilizar o esfagno misturado com casca de arroz. Que eu utilizo muito em algumas plantas. A gente pode utilizar um substrato como esse. Que é o que eu trabalho, que eu vendo. Lá no meu site. No orquidário robertomartiz.com.br Duas misturas que a gente desenvolveu. Que elas servem tanto para a micro-orquídea como para a cidrim. Então, em um tamanho pequeno. Mistura de casca de macadâmia com carvão. Ou casca de macadâmia com carvão. E casca de coco triturada. Você pode cultivar suas orquídeas também em brita. Para você ter uma ideia. Isso daqui é uma centera plurífera. Que eu cultivo ela em brita. Depois, num próximo programa, vou explicar para vocês como é feito esse processo de cultivo. E aqui uma planta terrestre. Que aqui eu já tenho um outro substrato que eu utilizo. Eu não utilizo nenhum desses. Aqui eu utilizo uma mistura de turfa. Uma mistura de fibra vegetal. Um pouco de terra vegetal. Brita. E aqui eu coloco um pouco de casca de jabuticaba. Para fazer a parte superior. Para segurar essa umidade. Para eu não precisar ficar regando muitas vezes. Essa daqui então. A mesadenela cuspidata. Então ela está aqui com duas hastes florais. E já em plena floração. Aqui se desenvolvendo muito bem. Tá ok? Então como a gente falou. Padronizamos tudo isso. No cultivo de vasos. Preste muita atenção. Sempre no tipo de vaso. Tamanho do vaso. E também o vaso ele não pode ser muito maior do que a planta. Tome cuidado com isso. Então você use sempre um vaso adequado para o tamanho da planta. Vai usar a planta conforme ela vai crescendo. Aí você vai trocando de vaso. Ah, mas essa planta vai ficar desse tamanho. Não. Não vai colocar num vaso desse tamanho. A planta está desse tamanho. Coloque a planta num vaso pequeno. E a medida que ela for crescendo. Aí sim você vai fazendo a troca do vaso. Outra coisa importante. Quando a gente vai utilizar madeiras. Tá gente? Que tipo de madeira que a gente pode utilizar? Normalmente eu utilizo. Algumas cascas de madeira. Então normalmente aí algumas cascas que às vezes a gente pega de corte de árvores. De poda de árvores. Então é possível a gente utilizar. Normalmente hoje em dia o pessoal utiliza muito sanção do campo. Eu particularmente prefiro pegar o sanção do campo. Alguns eu uso quando a planta é maior. Eu uso o tronco inteiro. Quando são as micro-orquídeas eu racho esse tronco no meio. E eu utilizo. Na maioria das vezes o pessoal utiliza a parte externa. Eu prefiro a parte interna. Porque ela é mais dura. E o que que acontece? Tem uma durabilidade muito maior. Aqui normalmente começa a descascar. E você acaba perdendo aí. Tendo que trocar a planta caindo. E algumas madeiras de casca de demolição. E resto de demolição. É o que eu utilizo também. Vou cortando os tamanhos adequados. E aí a gente vai plantando essas plantas. Podemos utilizar rolha também. Ou se não algumas outras madeiras trabalhadas. O que que é importante? Sempre madeiras duras e pesadas. Porque aí a gente pode utilizar tranquilamente. Tá ok? Bom gente. Hoje falamos um pouquinho sobre padronização. Então agora vamos aguardar aí para a próxima aula. Onde que a gente vai falar um pouco mais aí sobre as micro-orquídeas. Tá ok? Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.